Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos chegando aqui na residência da Denise, na Jara Denise, que nós tivemos aqui no domingo. Fizemos um pedido aí para os amigos do Portal e vamos saber agora o que foi que mudou na vida dela após o pedido que a gente fez. O pedido foi feito na manhã desse último domingo. Vamos saber aqui agora, boa noite. Boa noite. Pelo visto, muito visitada a casa aqui, né? É. Aqui, aí o pessoal visitando e tudo mais. E aí, na Jara, tudo bem? Tudo bom. Nós estamos vendo aqui ainda a luz de vela, né? O que foi que aconteceu, menina? As pessoas não atenderam o nosso pedido, não? Atenderam. Tem muita gente aqui já. Muita gente que estão me ajudando aos poucos. Eu consegui já ligar a água. A energia está tendo uns problemas, mas eu já estou tentando resolver. Deus quiser, amanhã ou depois eu já estou de energia. O problema, graças a Deus, não é o fato do dinheiro, né? Não. Isso aí foi resolvido, né? Não, isso aí foi resolvido. Questão burocrática e tudo mais, né? Isso. E faltam também os dois talons ainda, que faltam os dois talons assim que eu não consegui pagar ainda. Mas aí eu estou providenciando já para ver se eu arrumo para pagar já. Pronto, resolveu de ver, né? Me diga uma coisa com relação à alimentação. Como é que está? Está. Então, vem muita gente aqui. Sempre me dá uma doaçãozinha, alguma coisa. Dessas pessoas que vieram, alguma disse que foi através do nosso portal? Tem muita gente que foi através do portal e está de parabéns. Olha, a coisa está boa então. Olha só, ainda está aqui na velhinha, mas amanhã, com fé em Deus, a luz da casa vai ser de energia mesmo, né? Vai ser resolvido o problema. Olha, as crianças aqui, tudo no sossego. Rapaz, aquele ali não quieta não, né? Quieta não. Aquele tem que se prender que tem que ligar a pilha dele para ele se cegar. A coisa está boa então. Graças a Deus que eu estou resolvendo. E a senhora está aqui fazendo visita, né? É, fazendo a visita a ela. Vai ver que a gente tem que ter amor ao próximo, porque o mundo dá muitas voltas. Você dá, sim, só quem sabe só Deus, né? A porta que ele dá, só ele quem sabe mesmo, né? Mas graças a Deus, ela está resolvendo tudo, graças a Deus. Os filhos de Deus que estão ajudando, né? Graças a Deus, Floriano, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, é assim. É uma cidade solidária. Não é isso aí, colega? É, é verdade. Você também conferiu pelo JC, né? É. Pois está bom então. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Está tudo bem, graças a Deus, né? Você também fazendo sua parte aqui, né? É. Ela é minha vizinha. É, né? Está aqui do lado, conhece o problema de perto, mas não fica vendo de longe, né? É. Chega perto para somar com ela então. É. Pois está. E só lembrando que o seguinte, a gente saiu de casa para vir para cá, e no trajeto passou no posto de combustível. Aqui, deixa eu puxar aqui para mim a imagem, ver se dá para ver. Está meio flash. Não, vai ir. Deixa eu vir para cá, para a próxima lua da vela. Se não, não dá nem para ver a minha cara velha aqui. Pronto, melhorou. Muito bem. A gente se... No trajeto lá de casa até o posto... Para cá, para a casa da Najara, passamos no posto de combustível, posto Trevo, da rua São João, para tomar uma água assim, aí encontramos um amigo da gente. Não vou falar o nome dele aqui, porque ele não disse se era para falar ou não. Aí pediu que a gente trouxesse aqui uma encomenda para a nossa amiga Najara. Meu amigão, sua missão foi cumprida. Você quis saber como estava a situação aqui. Nós já estamos respondendo. Ainda está na lua de vela, mas é questão burocrática. O talão já está sendo pago, tudo direitinho. E possivelmente amanhã esse impasse burocrático vai ser resolvido. E a energia não vai emprestar nem dessa velhinha que está aqui e nem da lanterna do celular aqui da colega que está dando a iluminação. Então está aí. Minha amiga Nuzina, boa noite. Minha amiga Jússia, boa noite também. Boa noite a todos os nossos internautas. Olha, muito obrigado aos amigos que somaram com a gente e ajudaram aqui a Najara. Que Deus abençoe a todos. Pronto, isso. Que Deus abençoe a todos vocês. São amigos como vocês que fazem a gente continuar nesse trabalho. Se eu lhe disser que não é cansativo, eu estou mentindo. Se eu lhe disser para vocês que já teve dias de eu pensar em parar com tudo, começar a curtir minha aposentadoria, viver um pouquinho, eu vou estar mentindo também. Já pensei várias vezes nessa possibilidade. Mas são situações como essas. E acima de tudo, a resposta de vocês que nos motiva. Porque se a gente fizesse uma matéria dessa e não tivesse resultado, não teria por que continuar fazendo o portal. Mas a gente sabe que cada vez que a gente pega a mão, vocês nos socorrem, a gente não vai parar nunca. A não ser quando Deus disser, vem cá, Mago Velho, tem uma missão para ti aqui em cima. Mas enquanto Ele me quiser aqui na Terra, esse é o nosso compromisso. Minha amiga senhora Heloísa, boa noite. Boa noite a todos os internautas. Que Deus abençoe. Agradecer àqueles que ajudaram a Najara, àqueles que quiseram e não conseguiram. Agradecer também. E dizer que tem muito filho de Deus nessa terra, prestando nosso apoio. A começar de uma palavra. Deixa eu ver aqui o que a câmera botou. Fé em Deus vai dar tudo certo. Que Deus abençoe essa família. Amém, Júlio. Amém. Ana Cristina está dizendo aqui. Deixa eu ver. Que Deus abençoe essa família também. É verdade. Minha amiga lá da Estação de Ninho, boa noite. Maria José Márcio, boa noite para você também. Todos os internautas, ok? Vamos encerrar por aqui, que vamos agora assistir na TV o debate dos governadores, para a gente ouvir bem, pensar bem e decidir da melhor maneira. Lúcia Moura, muito obrigado também. Boa noite a todos. Vamos ficando por aqui. Portal JC Santa Patrícia, 24 horas com você.